Os brasileiros Felipe Toledo e Íntalo Ferreira conseguiram passar pela repiscagem e avançaram para a terceira fase da etapa de Bali do Circuito Mundial de Surf, na manhã desta segunda, 28, no horário brasileiro. Já Miguel Pupo não teve a mesma sorte e se despediu da competição. Adriano de Souza disputou a bateria de estreia na competição, que havia sido adiada, e passou direto para a terceira fase. O trio se junta a Gabriel Medina e o Ilian Cardoso, que também estão classificados. Ian Gouveia, Jesse Mendes, Michael Rodrigues, Iago Dura e Thomas Hermes aguardam pelas melhores condições do mar para disputar a repescagem. A próxima chamada acontecerá às 19h15 desta segunda, 28, no horário brasileiro, 6h15 de terça, 29, na Indonésia. Filipinho foi o principal destaque do dia. A dois minutos do final de sua bateria, ele conseguiu acertar um aéreo reverse e garantiu o passaporte para a terceira fase. O brasileiro deixou para trás o local Oneia War e avançou com o placar de 12,77 a 11,00. Na sequência, Ítalo Ferreira desbancou o havaiano Barroma Mia. A classificação veio com um tubo. No final, somou 11,84, apenas 0,70 à frente do adversário. Miguel Pupo perdeu para o australiano Adrian Bouchan em uma bateria com as ondas já mais fracas. A decisão veio no final, após os dois surfistas pegarem ondas em sequência, com o cronômetro perto de zerar. O australiano garantiu um somatório de 9,90 contra 8,76 do brasileiro. O líder da classificação geral é o australiano Julião Wilson, com 19,415 pontos. Na sequência aparecem três brasileiros, Felipe Toledo, com 18,075, Ítalo Ferreira, com 14,995, e Gabriel Medina, com 14,160.